Salve lendas, beleza? Meu nome é Nathan, esse é o Lendas MWM e dando continuidade galera o projeto da Dakota acompanha o vídeo aí que vocês vão ver o câmbio cara, que chegou, tava muito empolgado, demorou mas chegou, então acompanha o vídeo aí que vocês vão ver o novo câmbio da Dakota Bom galera, pra você que tá chegando agora no canal, estamos fazendo um projetaço numa doagem da Dakota 2020 ano 2000, pro motor 4BT, um CUMIS 4BT, motor 3.9, muito bacana aí pra trazer força a força que não vinha originalmente vai ter agora, porque a gente tá fazendo um projetaço e faltava o câmbio pra gente conseguir colocar o motor pra dentro, fazer os coxins e tudo mais então faltava o câmbio né, pra gente continuar o projeto e depois de dois meses aí esperando o câmbio demorou bastante, mas finalmente estamos com o câmbio em mãos e só faltava uma peça, tava aguardando pra começar esse vídeo, e faltava uma peça que era a capa seca, a capa seca é a peça que fica entre o câmbio e o motor e ela chegou, tá aqui no carro, olha lá galera, aí a capa seca tá meio judiada, mas essa aqui é a peça ZF aqui eu vou mostrar pra vocês o câmbio, vou descarregar agora a capa seca, já colocar na oficina aqui e mostrar pra vocês o novo câmbio da Dodge Dakota aí galera, já descarregado aqui ó, já trouxe pra cá a capa seca essa aí é a bruta, olha o tamanho da capa seca cara, grandona mas essa aí ela tá meio sujinha, porque tava num ferro velho né mas a gente encontrou essa aí, top demais e aqui tá o câmbio galera, olha lá tão aguardado o câmbio galera tão aguardado o câmbio é esse bruto aí ó, olha lá câmbio ZF galera, câmbio ZF esse aqui é o brabo, ele não é muito grande ó, dá pra ver que ele é bem curtinho na verdade, só que é um câmbio bruto demais cara, é um câmbio muito bruto cara aguenta muita porrada esse câmbio aqui tá, pra quem não sabe esse aqui é o câmbio que veio aí desde 1998, 97 na verdade nas Silverados depois 98, começou na F250 depois pra F350 tudo usava esse câmbio aqui esse aqui é o ZF ZF S5 420 tá, é um câmbio muito parrudo cara, aguenta demais esse câmbio aguenta muito mesmo é um câmbio, um baita de um câmbio aí né então tá aqui, já tá tudo certinho é um câmbio 2012 esse aqui, foi tirado de uma, de um caminhãozinho da Volkswagen veio nos caminhãozinhos também da Volkswagen esse aqui foi tirado de um caminhãozinho de 2012 de 2012 né, um câmbio muito bacana, tá todo certinho cara, ele foi aberto tá, como ele era de um caminhãozinho Volkswagen teve que trocar o piloto tá, então foi todo desmontado, feito o eixo piloto tá, então pra quem tá pensando em fazer essa adaptação aí tem que ver isso também tá, então tipo assim a gente tem um motor de F350 né um motor Cummins né, de F350, um motor 4BT e o câmbio ali, era um câmbio de um caminhãozinho Volkswagen então teve que fazer a adaptação do eixo piloto né pra dar certinho no motor, certo então assim, pra quem tá pensando em fazer lógico, é muito mais fácil já comprar o conjunto né, motor e câmbio como eu não tinha o câmbio né então a gente comprou separado né então fica um pouquinho mais difícil, lógico mas também dá certo, não tem problema nenhum só tem que achar um torneiro mecânico bom aí um cara que entende disso porque é um negócio que tem que tá certinho tem que tá redondo, entendeu se tiver mais ou menos, já era galera então tem que tá bem redondinho, bem certinho a Dakota tá aqui né então muita gente pergunta aí em que pé que tá a Dakota ela tá do mesmo jeito que vocês viram no último vídeo a gente não mexeu nela tá aí ó, sem motor tudo certinho o motorzão tá aqui ó então pra quem não viu os outros vídeos ainda ó não sabe do que eu tô falando esse aqui é um motor Cummins 4BT de uma F350-2011 tá, então motor que tá zerado revisado aí, muito bacana revisado pela CTMD tá aqui só aguardando aí acoplar a capa seca e o câmbio então o que acontece aqui ó, geralmente nos outros motores o arranque fica ligado na capa seca aqui não aqui o arranque tá inteiro aqui no próprio motor mesmo e a capa seca vem aqui né vem aqui a capa seca depois encaixa o câmbio né e é isso aí galera não tem muito muito mistério agora é é fazer partir pra adaptação né fazer todo fazer, colocar né encaixar agora o câmbio no motor jogar já pra dentro pra ver que altura certinho vai ficar né por isso que a gente tá esperando o câmbio na verdade porque não dava pra colocar o motor sem saber qual que era a profundidade do câmbio onde é que vai ficar o corte ali você vai ter que abrir mais o corte ali no assoalho como é que vai ficar a alavanca de câmbio também então a gente tinha que esperar o câmbio chegar pra jogar já tudo junto no lugar pra poder medir certinho colocar os coxinhas no lugar certo exato já é mais fácil fazer uma vez só e fazer direito né do que ir tentando adivinhar né e acaba tendo que fazer várias vezes né então assim é mais fácil fazer uma vez só e fazer bem feito né mas é isso aí galera vocês acompanharam aí o câmbio né essa saga aí do câmbio que demorou dois meses pra chegar mas chegou câmbio zerado galera zerado como foi aberto esse câmbio já deu pra revisar tudo nele né então não tem dente quebrado não tem dente desgastado não tem nada de errado entendeu tá tudo certinho já pra gente acelerar forte galera pra acelerar forte porque esse motorzão aqui vai ser bruto galera vai ser bruto demais e nessa da cota aqui né cara então é um carro leve né que vai ter um motor bem forte originalmente ele é 145 cavalos mas a gente tá pensando aí na faixa dos 300 mais ou menos pra puxar esse motorzão ele aguenta tranquilo e aquele câmbio aguenta muito mais que isso inclusive inclusive eu já vi né essa 250 aqui em campo grande né com exatamente aquele câmbio câmbio original sem nada mexido gerando aí 500 cavalos 500 cavalos 120 quilos de torque 120 quilos de torque é um câmbio que aguenta muito original muito 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 é um câmbio assim que aguenta muito mais justamente pra ser uma coisa muito durável né então ele é usado né desde 1997 lá com a Silverado F-150 F-350 né até 2011 ele é usado no F-350 então assim é um câmbio muito bacana foi muito tempo usado né vários modelos né Volkswagen também usou né como eu mostrei pra vocês esse aí de caminhãozinho da Volkswagen 2012 então cara muito bacana tô super empolgado aí pra fazer esse projeto caminhar e agora as coisas tendem a ser mais rápidas né então assim a gente dependia da peça infelizmente a gente dependia da peça e demorou dois meses cara demorou dois meses pra chegar então assim pra você que nunca fez um projeto assim né nunca mexeu com um projeto e tudo mais e as vezes reclama que tá demorando e tal ou outros canais também que fazem projetos galera as coisas demoram demoram porque a gente depende de muita gente depende de peça se não né sem um câmbio a gente não ia conseguir jogar o motor pra dentro então assim a gente dependia de uma coisa pra fazer a outra então assim é peço a a compreensão aí de todos porque é uma coisa difícil cara adaptação é um negócio bem difícil mas que no final compensa uma coisa que vale muito a pena pra quem gosta compensa né então tô bem empolgado tô bem empolgado vai ser muito legal ver a Dakotona aí caminhando com 4BT e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo pra você que tá acompanhando aí cara a série da Dakota tem muita coisa bacana agora as coisas tem a correr um pouco mais rápido então vai começar mais vídeos aí pra vocês e quem tá pensando em fazer um projeto desse cara já se inscreve aqui no canal que vem muito vídeo vem muita dica bacana aqui pra você que tá pensando em fazer um projetão também ou com quadra-cota ou com outra caminhonete aí cara acompanha aí que vem muito vídeo vem muito conteúdo bacana vem muita dica legal beleza então se inscreve aqui e já deixa teu like que fortalece demais galera fortalece demais mesmo se vocês não tem ideia de como fortalece só clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar e tamo junto até a próxima tchau 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 tchau